Se vocês querem saber aí onde assistir Dragon Ball Super Super Hero, o filme, fique até o final do vídeo, pois eu vou estar falando para vocês o local para você assistir gratuitamente esse filme maravilhoso. Galera, a meta de likes para esse vídeo é de 200 likes e de 5 mil visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, como todos nós sabemos aí recentemente, lançou nos cinemas do Japão aí Dragon Ball Super Super Hero, o filme. Tendo destaque aí dois personagens da franquia de Dragon Ball. Um deles Piccolo Damayo e também aí Gohan, é isso mesmo. Todos nós já esperávamos aí que Goku e Vegeta não teriam destaque aí como teria esses dois personagens nesse novo filme de Dragon Ball Super Super Hero. E tivemos também a aparição aí de Broly. Depois do filme que vimos aí de Dragon Ball, o último filme aí que está falando a história de Broly. Agora continuamos aí a ver Broly também nesse filme. E muitas teorias que as pessoas fizeram que esse filme aí não seria canônico, então elas erraram drasticamente. Esse filme galera, ele é canônico. Ele acontece aí depois do filme de Broly. Tanto que Broly aparece depois nesse filme lá no mundo de Bills, treinando com Goku, Vegeta, Whis e o próprio Bills. O que deixou muita gente intrigado galera, é a nova transformação de Gohan e de Piccolo. Além de Piccolo aí, mudar de cor ele consegue aumentar aí numa forma muito grande. Dizem aí até que ele seria a reencarnação de Zarama, aí o deus das esferas do dragão. E no caso do Gohan, digamos que o Gohan alcançou aí o seu Gohan Místico Supremo. É isso mesmo, o Gohan Místico Supremo. Digamos aí pelo seu cabelo branco e os olhos vermelhos. Se a gente ver por todos os Kaioshins que tem aí, no caso, a maioria deles, na verdade todos eles, tem um cabelo branco. Então assim, se baseando nos Kaioshins, aí Gohan, ele seria aí um Supremo Kaioshin nesse estado. Digamos que ele alcançou sua forma mística suprema aí, tendo o cabelo branco e os olhos vermelhos. E muitas pessoas falam que ele chega aí no nível do instinto superior nessa transformação e até mesmo supera. O que entra na minha cabeça galera aqui, como esse filme, esses dois filmes, tanto de Broly, quanto agora esse filme que tivemos agora, Super Hero. Como ele vai entrar na saga do momento que a gente tá. No caso aí de Dragon Ball teve toda a sua saga Moro, agora tem a saga Granola. Como ele vai entrar nesse meio termo? Se entra primeiro nessas sagas pra depois entrar esse filme, ou entra primeiro esses filmes pra depois entrar nessa saga? Dragon Ball em relação a isso, eu vou ser muito sincero, eu tava bem confuso. Eu pensei que teria um filme aí relacionado a saga Moro, que é depois aí de Dragon Ball Super. Daí do Torneio do Poder, a gente não teve mais nenhuma continuação oficial do anime, em animação. Mas tivemos no mangá a saga Moro, depois a saga Granola. E depois disso tivemos os filmes. Então assim, não sabemos qual seria a identificação aí desses filmes de Dragon Ball alocado aí nessas duas sagas que temos aí no mangá atualmente. E lembrando a todos galera que em agosto vai passar oficialmente na Crunchyroll. E dublado, é isso mesmo. Vai passar Dragon Ball Super Super Hero na Crunchyroll dublado. Pode acontecer galera, de antemão, mostrar nos cinemas. Digamos aí de 14 de agosto mostra na Crunchyroll dublado. Mas antes lá pro começo de agosto, ou até mesmo no mês de julho, podemos ter aí o filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado nos cinemas. Eu acredito que como foi o filme aí de Broly, eles vão passar no cinema também. E como já temos uma data específica para passar na Crunchyroll, será bem antes aí para passar nos cinemas brasileiros. Aí você fala, Bucky, eu não quero assistir dublado agora, eu quero assistir agora, eu quero assistir agora, 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 hoje. Então beleza. Você faz o seguinte galera, baixa o aplicativo aí, gratuito, que tem na Play Store. No caso, é para Android, só testei para Android, eu não sei se funciona em sistema iOS. Bucky, qual aplicativo? Cinevision V5. É só você colocar em campo de busca o nome do filme de Dragon Ball e aparece lá. Você clica para assistir e coloca o servidor 2 que você vai assistir perfeitamente legendado em português. Bucky, eu quero ver num site. Como eu faço? Tem dois sites, Sub Animes e Lover Animes. É só jogar lá no Google que tem esses dois sites para você assistir aí o filme de Dragon Ball Super Super Hero. Eu já assisti, eu já testei, então por isso que eu estou recomendando para todos vocês. E se vocês aí querem mais novidades sobre o filme de Dragon Ball Super Super Hero, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Bucky. Quero fazer um especial de 40 mil inscritos para estar divulgando aí algumas pessoas que são inscritas aqui no canal. É isso mesmo, você que é inscrito aqui no canal, tem um canal e quer ser divulgado, só basta se inscrever, ativar o sininho aí galera e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Um especial de 40 mil inscritos do canal do Bucky, eu vou estar divulgando a você. E na descrição eu vou deixar galera o meu Instagram aqui do canal, que é arroba canal do Bucky, tudo junto. Todo mundo seguindo lá no Instagram do canal. Embaixo o meu Instagram pessoal, que é arroba underline Gleison Rodrigues. O link direto para o meu Instagram pessoal. E logo abaixo o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar seu canal do YouTube, que você não vai ser banido. Isso mesmo galera, você pode divulgar o seu conteúdo da internet lá no grupo, para as pessoas assistirem, para as pessoas te ajudarem e para as pessoas também compartilharem. Beleza? Então galera, os recados aí de hoje foram esses. Eu espero que vocês gostarem aí do vídeo. E eu agradeço muito a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Então como todos aí vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.